Altamira, na capital da Transamazônica. Agora o Marcos Onias tem informações sobre tudo o que está acontecendo no município de Breves, que é a capital das Ilhas do Marajó. Fala, Onias. Boa tarde a todos acompanhando o Brasil. Gente, estamos aqui mais uma vez para falar de notícias de Breves e região. E a gente começa falando sobre o combate ao tráfico de drogas aqui na região do Marajó, mais precisamente na cidade de Portel. A polícia civil daquele município, em cumprimento a um mandado, conseguiu capturar Edivaldo Correa Lopes pelo crime de tráfico de drogas. Para tentar disfarçar a atividade ilícita, Calixto, Edivaldo usava uma caixa de bombom onde escondia os entorpecentes. O acusado já está à disposição da justiça. A operação é um trabalho de rotina em combate a esse tipo de crime na cidade. Um outro flagrante, ainda no município de Portel, os policiais civis e militares já conseguiram capturar Jucielo Martins Gonçalves, de apelido Quinho, e José Naide de Almeida Alves, vulgo metal. Aos dois são atribuídos também o crime de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Juntamente com os acusados, estava um adolescente que foi apreendido e conduzido para prestar depoimento na delegacia. Na operação foram apreendidos 45 papelotes, supostamente à base de cocaína, 4 petecas de maconha e uma quantidade de R$ 24,00 em dinheiro. Todos continuam na delegacia à disposição da justiça. E não para por aí não, a polícia também conseguiu apreender uma outra adolescente no bairro da Portelinha. Com ela, a polícia encontrou 32 petecas de crack, 6 gramas de maconha prensada, 13 munições calibre .22, além de uma quantia de R$ 60,00 em dinheiro. Todo o material estava em posse dessa adolescente de 17 anos, que foi encaminhada para a delegacia da cidade e está à disposição da promotoria local. De breves, na Ilha do Marajó, Marcos Onias para o Brasil Urgente. Obrigado, Marcos Onias, pelas informações. Trazemos agora o João Glória, que tem informações da cidade de Paragominas.